Abrir caminhos e buscar alternativas para ajudar municípios a se envolverem cada vez mais com as atividades e ações relacionadas ao meio ambiente propostas pelos governos federal e estadual. Esta é a ideia de um seminário que acontece até amanhã aqui em Brasília e traz também exposições sobre o meio ambiente. Veja na reportagem de Priscila Machado. Cerca de 50% dos municípios brasileiros não contam com uma estrutura de gestão ambiental. Isso significa, por exemplo, que não tem uma secretaria específica para cuidar de questões ligadas ao meio ambiente. Segundo dados do governo federal, o problema é maior nas cidades com menos de 20 mil habitantes. Discutir como aumentar essa participação é um dos temas do Seminário Gestão Ambiental e do Desenvolvimento Responsável, que é realizado em Brasília. O município hoje que não tem a capacidade de fazer um licenciamento, esse licenciamento onera o Estado, porque o Estado tem que fazer licenciamento de posto de gasolina, de borracharia. Quer dizer, fica muito pesado para a ação do Estado. Então o município se prejudica porque muitas vezes esse licenciamento ou não vai poder ser feito da melhor maneira, ou será feito, ou nem será feito, em função das dificuldades do próprio Estado de atender a todos. E muito menos ainda da União, através do Ibama. Para incentivar a gestão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente tem um programa nacional de capacitação. A ideia principal é ajudar instituições e municípios a alcançarem as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê, entre outras ações, o fim dos lixões no país até 2014. Tudo isso é qualidade ambiental que o município assegurará mais, quanto mais ele estruturar a sua área ambiental, e sem esquecer, quer dizer, sem deixar de lado a mobilização do Conselho Municipal também. No seminário, quatro exposições de arte sobre meio ambiente chamaram a atenção de quem participava do evento. Uma delas apresenta estruturas metálicas em formato de árvores. Conscientizar as pessoas sobre educação ambiental e consumo consciente é a proposta dessa exposição. Que árvore você quer para o futuro? A ideia é mostrar que os objetos descartados na natureza não vão simplesmente desaparecer. Todo o lixo usado na exposição foi retirado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de um local onde está sendo construída uma nova rodovia no Rio Grande do Sul. É conscientização total de todas as classes aí que estão participando desse evento, né? E é o que é de mais importante hoje em dia para as gerações futuras, né? A gente está conservando e reutilizando e, mais do que isso, ensinando as novas gerações a estar contribuindo com isso.